Música Após um longo período de estiagem que tem causado perdas irreversíveis para o agronegócio no Rio Grande do Sul, os produtores podem esperar chuvas a partir deste mês. De acordo com a meteorologia, o fenômeno Laninha deve começar a perder força em fevereiro, o que pode provocar precipitações na região, mas de forma irregular e com volumes abaixo da média. A equipe do Canal do Boi preparou uma reportagem sobre este assunto com as perspectivas do clima para os próximos meses no Rio Grande do Sul. A matéria completa está disponível para você conferir no portal sba1.com.